com ele no São Paulo. Eu joguei, joguei. Eu ia te fazer uma pergunta disso agora. Na época, né, eu vivia muito no CT, você lembra bem. E às vezes... Olha a cara deles, ô, turma. E às vezes... Olha a cara deles. E às vezes, alguns jogadores chegavam ali pra reclamar. Pô, eu ia pro jogo e... Pô, o Rogério foi lá e falou com o treinador e me tirou. Eu já tava convocado. Ele já me convocou. Como goleiro, ele convocava, ele escalava o time. Mas não oficialmente, né? Não, escalar não. Isso aí eu não posso falar. Mas já... Mas me convocar, eu já. Teve um dia... Explica melhor isso, Rogério. 2005, assim que eu fiquei, 2006, eu realmente era meio rebeldezinho, né? Tomava meus arcos e tal. Mas 2010, não. 2010 eu fui super profissional. Eu fiz 15 gols no Vitória. Por isso que eu falo que se esse é hoje, eu ia ganhar muito dinheiro. Quem é negro faz 10, tá sendo vendido pra Roma? Eu fiz 15 no Vitória, porra. Bom jogador. Eu gosto dele, tá? Eu gosto do Marcos. Eu acho ele bom pra caramba. Mas, enfim, eu fazia sem meus 10, 15 gols. E onde eu passava, eu deixava meus 10, 8, 12, enfim. E aí, eu saio de um treino puto, taco a chuteira, ele sentava do meu lado. Ele falou, o que foi? Por que você tá bravo? Assim, me questionou, né? Eu falei, ah, porra, treino pra caramba, me esforço. Pô, fui lá no Vitória, fiz 15 gols, joguei 31 jogos do Brasileiro, pô. Aí, me trazem aqui, me renovam o meu contrato, falam, pô, eu não vou pro jogo. Ele falou assim, não, peraí. Já tá certo. Aí, demorou uns 10 minutos, o Milton Cruz, na época, veio e falou, Roger, tudo bem, houve um erro aqui, você tá convocado. O Milton Cruz era o técnico? O Milton Cruz era o auxiliar. Quem que era o técnico? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. É. Então, eu já vi muita coisa boa do Rogério, assim, cara. É. E hoje, ó, é muito legal. Mas se precisasse também cortar o teu barato, ele ia falar, não leva, não leva, porque não tá se forçando. Ah, com certeza. Acho que ele te cortou, então. Pra caramba. Chegou estranho. Chegou estranho. O Roger tá pro demais. Chegou estranho no CT, ó. É, com certeza. Mas ele é São Paulo pra caramba, né, meu? É muito São Paulino, né? Por isso que ele ganhou, né? Por isso que ele é um mito. É o maior jogador da história do São Paulo, né? Hein, ó, seu nome? Tem uma aba São Paulina que fica muito brava com isso. Fala do Raí, né? E que, inclusive, diz que o melhor goleiro da história do São Paulo não foi ele, foi o Valdir Pérez. Valdir Pérez, não. Eu já ouvi muita gente só falar isso, uns tiozão aí. Não, 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 não. Inclusive, é o... O Valdir Pérez é o... Não, mas tecnicamente, quem foi o mais goleiro? O Rogério, você era o maior goleiro da história do São Paulo. Não, não, mas tecnicamente, quem era mais goleiro? O Rogério foi melhor que o Valdir? Deixa eu te falar, muito mais completo, né? Só o que ele fez de gol, é o goleiro com mais gols no mundo. Ah, não, mas gol é outra história. Estou falando de mais gols. Você quer o quê? Você tem um goleiro que vai lá e broca, faz gol pra caramba. Não, eu sei. É inédito. Não, eu estava analisando o goleiro, né? Eu acho, por exemplo, eu acho, na minha opinião, o Rogério foi mais goleiro que o Marcos. Na minha opinião. Na minha opinião. Mas eu ganharia... Você acha que concorda? Mais técnico, assim, né? Foi mais goleiro. Leonardo, eu acho que o Marcos foi titular em 2002, porque o técnico era o Filipão, ele era o goleiro do Filipão. Exatamente. Mas se põe o Marcos no gol, o Rogério no gol... Nós seremos campeões do meu jeito. Era o Dida, o terceiro, né? Era o terceiro. Na final, o Marcos pegou muito, né? Pegou muito. Pegou uma bola. Mas uma bola decide o jogo. Pegou uma bola... Uma bola decide o jogo. Que foi mais na trave que na mão dele. A do do Moses, né? Moses, né? Não. O Marcão... O Marcão... Não, eu tô brincando, pô. Eu... Cara, acho que o Marcos talvez seja o único jogador do Palmeiras que não tenha rejeição, embora tenha feito a defesa que mais fudeu o Corinthians na história. Foi o Pedro. É, e só que esse cara... Não tem como não gostar dele, cara, como jogador do Marcos. Agora me fala uma coisa. Né? Olha. Você tá faltando com a verdade. Por quê? Porque eu vou falar que tem mais jogadores do Palmeiras que você gosta também. Será? Será, não. Você quer que eu fale aqui? Será? Você quer que eu conte aqui? Será? Podemos contar comigo, mas eu vou contar as suas também. Você quer que eu conte você fazendo lutinha com jogador do Palmeiras? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Ó, lutou jiu-jitsu com os maiores craques aí do Palmeiras. E ganhei, hein? Não sei se ganhou. E ganhei, hein? Não sei. E ganhei. No final, se você quiser, pode contar. Só se tiver, tem que chamar o VAR. No final, se quiser, pode contar. Mas, Roger, arruma essa...